Aô seguidores, tudo bem com vocês? Espero que sim, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Quem aí conhece a famosa Daiane Mello? A tão polêmica que causou polêmica comigo do Borel, culminando em sua eliminação ou melhor, expulsão né gente? Enfim, deixe aqui o seu comentário, dá uma nota para a Daiane Mello, o que você acha da ex-flatelo? Será que é uma boa participante no jogo ou não? Joga bem ou não? É planta ou não? Quero ver seu comentário viu gente, dá uma nota aqui para ela de 0 a 10, quero ver a sua opinião sobre Daiane Mello ok? Agora quando Aline Mineiro apontou para Victor Peconjaro que as pessoas não tinham interesse em conhecer Daiane Mello, a peoa logo explicou que sente que os outros se assustam com ela. Abre aspa, disse a morena, dizem que se é bonita é burra, eu sou bonita, inteligente, tenho personalidade e assusto as pessoas, comentou a Daiane aí para os participantes. Será pessoal que os participantes realmente tem medo da Daiane Mello ou não? Ou será que ela está equivocada aí neste assunto? Enfim, deixe aqui o seu comentário porque eu quero ver viu gente, é isso aí, vocês estão gostando da Fazenda ou não? Está chato ou está animada? Quero ver o seu comentário abaixo deste vídeo, valeu e até a próxima viu gente.